E aí pessoal, beleza? Como é que foram aí na rodada? Foram bem? Então meu time tirou 59,74 pontos E a gente valorizou quase 8 cartuletas, foi 7,90 alguma coisa Ficamos aí, eu acho que 20, quase 30 pontos acima da média A média foi 33 pontos da média geral O que foi muito bom, a gente conseguiu subir nas ligas aí E também valorizar bastante, que sempre ajuda Pra não ficar limitado pra escalar o time, beleza? Então vamos ver a nossa liga aí rapidinho e depois vamos pra escalação Bom, pra quem não conhece a nossa liga clássica aqui Menção de Cavalo, já tem 628 participantes E bora ver quem são os líderes aí da rodada Da rodada não, do geral O Farolete FC aí, do Lucas Ritch Passou pra liderança Olha aí, bacana, parabéns aí, Lucas Ritch 692 pontos Seguido por Sociedade Esportiva Palmeiras Correntes 677 pontos Do Emerson Rodrigues Depois o FATSC do Teófilo 672 pontos Palmeiras Mil Grau Caiu, perdeu a liderança aí Na rodada tem que recuperar aí 670 pontos Do Cleiton Firmino E o do Brilho FC do Jason Moraes Fechando aí o Top 5 da nossa liga E da rodada, vamos ver aqui Que foi o Grande Mito O Centiabris FC fez 91.69 pontos Mandou super bem aqui O Alados FC também fez 91 Parabéns pro pessoal Era uma rodada bem difícil Conseguir 90 pontos aí É muita coisa Parabéns de verdade Então bora pra escalação, beleza? Bom, antes de mais nada Eles sempre vão fazer uma análise da rodada Então vamos lá Ver o que a gente vai fazer nessa rodada Como assim O jogo que eu mais vou focar Não mais vou focar Mas eu acho que é o maior favorito da rodada Almeiras contra Figueirense Figueirense aí Já 12 jogos sem vencer Vem empatando até em casa Não tem conseguido vencer seus jogos Então não tá em grande fase O Almeiras apesar de ter perdido o jogo contra o Cruzeiro Ainda é o líder E vai jogar em casa E vai querer manter a liderança Vai pra cima Então tem tudo pra vencer o jogo E vencer bem Como outro jogo bom pra se apostar Eu vou citar o Atlético Mineiro contra o Botafogo Apesar de o Botafogo ter vencido o Inter Fora de casa E querer esboçar uma reação O Galo vende 3 vitórias seguidas E tá embalado Jogando em casa Tem tudo pra vencer o jogo Mas cuidado pra não focar em peso na defesa Porque esse jogo é um pouco complicado E tem tudo pra dar zica Então não foque tanto na defesa do Galo não E outro jogo que eu vou citar também Que eu acho muito bom pra rodada É esse confronto direto aqui entre Grêmio e Santos O Santos tá em terceiro O Grêmio caiu pra quinto O Grêmio joga em casa E vai querer recuperar Essas posições que ele caiu Vacilou nos últimos dois jogos Principalmente contra o Vitória em casa Vai pra cima do Santos E o Santos também não vai ficar atrás Então vai ser um jogo bem disputado Bem aberto O que pode sair muitos gols Eu acho que é um jogo muito bom pra rodada Pra se apostar também Beleza? Bom, antes de começar Eu quero falar uma coisa muito engraçada Que aconteceu aí Bom, eu e o Davido Sempre Ligado TV Que eu vou deixar aqui no link da descrição O canal dele É um cara que também Entende muito de Cartola E tem umas análises muito boas A gente sempre faz análise Antes da rodada Antes da rodada começar Pra gente ver o nosso time Mais ou menos Como que a gente vai na rodada E a gente monta a base E discute um pouco O time, a rodada Como é que vai ser Quem tem chance de bem ou não E por incrível que pareça A gente discutiu a rodada E tal Mas sem mencionar nossos times E quando a gente foi Mostrar o time um pro outro Estava exatamente A mesma coisa Então meio que essa análise Foi uma análise dupla Aí pra rodada Se dois analisando Isso caiu na mesmo time Então esse time tem Grande chance de ir bem Então é só pra citar Pra vocês não acharem Que é cópia Que ele me copiou Que eu copiei ele Não tem nada a ver isso aí Então A gente já analisou a rodada Certinho aí Eu e ele Então Acabou caindo Nesse time Os dois Agora vamos ao que interessa A nossa escalação Bom Vamos aqui explicar a escalação E a lista de opções Sempre no final do vídeo Beleu Goleiro Alex Muralha Do Flamengo Tá muito desvalorizado Seis cartoletas Aí barato Fez menos quatro Na última Desvalorizou quase quatro Cartoletas Mas não foi por esse motivo Que eu escolhi um Muralha Por que que eu escolhi um Muralha Porque ele vai jogar em casa É um grande goleiro Desde a época de Figueirense Ele fecha esse gol E faz grandes defesas Vai ser exigido Porque o Inter Costuma exigir muito Dos goleiros E o Inter não tá em grande fase O Inter já não vence Faz dois jogos Perdeu em casa Pro Botafogo As coisas não vêm dando certo Pro Internacional Então o Muralha Tem tudo pra ser exigido Nesse jogo Pode até levar gol Mas eu acho que ele vai ter Que fazer muita defesa Porque o Inter Vai querer se recuperar No campeonato Vai pra cima do Flamengo E o Flamengo Também não é um time defensivo É um time que parte pra cima O que pode gerar espaços Para o Internacional No contra-ataque Também Beleza Com o primeiro zagueiro Ah Outro detalhe A gente mudou nosso esquema Nessa rodada A gente vai ir de 3-4-3 Beleza Eu acho que não é uma Rodada boa pra defesa Eu acho que é uma Rodada boa pra meio campo E ataque Principalmente meio campo Então vou com 4 meias Na rodada Com o primeiro zagueiro Leonardo Silva Do Atlético Mineiro É O Silva é mito Fez 6,5 por vacilo Na última rodada Tomou um amarelo Após o término do jogo Foi arranjar confusão E tomou um amarelo Iria fazer 8,5 Que seria muito bom Pro meu time Ele iria passar de 60 Mas eu ainda confio muito Nesse zagueiro E tá faltando O golzinho dele de cabeça No campeonato Então quem sabe Nesse jogo Ele finalmente faz Como segundo zagueiro Vitor do Palmeiras Eu acho que vai ser Um dos mais escalados Aí né Tá desvalorizado O Palmeiras joga em casa Na arena Mas a gente não costuma Levar tantos gols Eu acho que só Levou um Até agora O Figueirense Não tem um grande ataque Então é uma boa Não focar na zaga Do Palmeiras Também Porque O Palmeiras não é um time Tão seguro Defensivamente Mas Uma ou outra Propulsão na zaga É válido Como terceiro zagueiro Juninho Do Curitiba Sim Pega um jogo Muito difícil Contra o Atlético Paranaense O Atlético Paranaense Vem Embalando já Nesse campeonato Venceu Jogando muito bem Contra o Grêmio Vai querer ir pra cima Do Curitiba O Maris O Juninho É mito Pode levar gol Perder SG Ele sempre rouba a bola A média dele Tá muito boa 5.25 E ele costuma A mitar demais Principalmente Jogando em casa Vamos aí Primeiro meio Marquinhos Gabriel De Corinthians É meio que Uma aposta Assim Não tem uma aposta Mas é uma aposta Pra rodada Marquinhos Gabriel Joga fora Contra o América Pra assistir o jogo Do América Contra o Atlético Mineiro O América É um time Que tá muito fraco Muito ruim mesmo Então Marquinhos Gabriel Aí Caindo pelas pontas E indo pra cima Tem tudo pra Marcar Ou dar assistência Nesse jogo Acho que o Corinthians Não ganha tão fácil Assim esse jogo Por mais que Seja um jogo Assim Meio que fácil Marquinhos Gabriel Vai ir muito bem Acho na rodada Então Vai ser um dos meus meios Escolhidos E ele tem uma velocidade Impressionante Ali Jogando pelos lados E tem tudo pra Fazer gols Contra ataques Ou algo do tipo Vamos no segundo meia Juan De Turitiba Eu ia com ele Na última rodada Mas Ainda bem Que eu preferi O Diego Souza O Diego Souza Jogando em casa Deu uma metada boa Mas dessa vez Eu goei de Juan Pela regularidade dele Foi mal na última Que era já esperado E agora Jogando em casa O Curitiba Tá desesperado Precisa ir pra cima Do Atlético Paranaense E o Juan É o cara da bola parada O cara que faz tudo Nesse time É o mestre do time Tem tudo pra ir bem Nesse jogo Acho que o Atlético Paranaense Não tem uma defesa Assim tão boa Pode levar gols Porque o Curitiba É um time que faz gols Em casa Então o Juan Tem tudo pra participar Desse gol Ou até mesmo fazer Como terceiro meia A Rascaeta Do Cruzeiro Não é uma aposta Essa eu acho Que é bem segura Com ele Ele vai jogar fora de casa Quando a Chapecoense A Chapecoense Tomou 5 do Sport É um time Que tá caindo Muito de produção De rendimento Acho que já não vence Faz um bom tempo Aí Não tenho certeza Mas É um time Que caiu muito De rendimento E foi muito mal Nossa Jogou muito mal Mesmo Contra o Sport E o Cruzeiro Tá esboçando Uma reação Ganhou e jogando Muito bem Contra o Palmeiras E a Rascaeta Joga muita bola Joga demais Mesmo Contra o Palmeiras Toda chance Que o Cruzeiro Tinha no segundo tempo Foram muitas chances Com o Rascaeta Ou ele participando Da jogada Então ele é o cara Também do Cruzeiro Maestro mesmo O cara das bolas Paradas Habilidoso Sofre muita falta Rouba bola Então Tem tudo Pra continuar Indo bem Tirou 6,5 no último Dando assistência E sofrendo algumas faltas Tem uma média Excelente 7,84 Então É o cara Pra rodar Como último meio Alan Patrick Como eu já falei Alan Patrick Quase sempre Tá no meu time Ele é um cara Seguro Pode ver Ele não fez gol Ele não deu assistência Mas fez 4 pontos Ele sempre garante Uns pontinhos Então é sempre bom Ter por segurança Às vezes Tu tá numa rodada ruim E precisa de alguns pontos E o Alan Patrick É o cara Pra garantir isso O Flamengo Joga em casa O Inter Não tá tão bem Ainda mais Com essa lesão Do Danilo Fernandes Tá usando Seu terceiro goleiro Já tomou 3 Do Botafogo Também Eu não sei Se Paulo não volta Mas Se continuar No Alan Costa Vale continuar Levando bastante Gol Também Então O Flamengo Tem tudo Pra fazer gol E o Alan Patrick Sempre tá presente Nesses gols Como primeiro atacante Dudu Aqui no ataque Vocês vão estranhar Alguma coisa Mas eu vou explicar Bom Dudu Do Palmeiras Aí Média de 5,5 Joga em casa O Palmeiras Melhor ataque Da competição 22 gols Dudu Sempre participa Tanto na parte De armação Quanto na parte Ofensiva Mesmo De ser o cara Que finaliza Por último Tentar fazer gol É o cara Na bola parada Bate escanteio Bate falta Então Tem tudo Pra continuar Indo bem Nessa rodada Eu não Não vou de Gabriel Jesus Porque tá Muito caro E eu vou ficar Muito limitado Pro meu time 29 cartoletas É muita coisa Mas pra quem tem Dinheiro Pro Gabriel Jesus E quer ir de Dudu E Gabriel Jesus É uma boa Também Roger Guedes Todos os atacantes Do Palmeiras Eu indico pra rodar Mas eu escolhi O Dudu Por estar mais barato Que o Jesus E ser muito Participativo Nesse ataque Do Palmeiras Como segundo atacante Luan Já vou falar dos dois Luan e Gabigol Os dois se enfrentam Certo Eu tô louco De fazer isso Não Por quê? Porque eu acho Que vai ser um jogo Aberto Vai ser tanto gols No lado do Grêmio Quanto gols No lado do Santos É um confronto direto Nenhum dos times Vai querer perder Esse jogo E os dois Têm características Muito ofensivas O Santos Tá muito bem No campeonato O Grêmio Precisa se recuperar E a zaga do Grêmio Tá costurada O Grêmio Já tomou Quatro gols Em dois jogos O que não é comum Pra essa defesa Então já deu pra ver Que sentiu Muito A falta Dos seus zagueiros Titulares Então O Grêmio Não tá bem Aí defensivamente E o Gabigol Foi muito mal Na última Tá com mega desvalorizado Tem tudo pra ir bem Nessa rodada Tanto ele Quanto o Luan Acho que o Luan Vai ser o cara Do Grêmio Vai puxar esse jogo Pra ele Vai chamar o jogo E o Gabigol Também vai chamar O jogo Pra ele Do lado do Santos Acho que os dois Vão ir bem Nessa rodada Então É uma grande Aposta Pra quem não quer ir Vai com dois Atacantes de Palmeiras Ou Algum atacante Do Atlético Mineiro Que também é uma boa Pra fechar Aqui o técnico Cuca Tá desvalorizado Aí Fez 3 na última Mas eu acho Que o Palmeiras É o grande Favorito Da rodada Vencer E vencer bem Então Talvez seja O técnico Que mais Conclui na rodada Tá bem caro Esse time Então Vou tentar Fazer um Bons de baratos Aí Pra vocês Beleza Eu não consegui Fazer na última Rodada Mas vou tentar Agora 162 cartoletas Tá bem caro Mesmo Então Ainda sobrou 7 Mas pra quem Tem dinheiro Eu acho Que esse time É muito bom E dessa vez Vou tentar Não mexer Do meu time Porque Isso tá me atrapalhando Muito Então É isso aí Espero que vocês vão bem E a gente se vê Na próxima Beleza Abraço Beleza